Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! É dia dos namorados! É, começando um programa hoje super especial, cheio de convidados maravilhosos pra vocês, viu? Teremos um desfile lindo da Libertar Closet, tá? E hoje é dia de Roda de Mulheres! Claro que o assunto hoje vai ser bacana, hein? Nós vamos falar sobre o poder da mulher no relacionamento com a poderosa de batom Milene Túbero, a aritana maravilhosa Maroni e a sexóloga Lelá Monteiro. O amor está no ar, como eu disse, aqui no A Tarde é Show de hoje, né? A Elisângela, da Élica Festas, decorou nosso cenário com muito amor e carinho. Vocês vão ver que está todo lindo, cada detalhe com muito amor pro dia de hoje, pra vocês terem uma tarde super agradável. E a mesa pra lá de especial, cheinha de delícias preparadas pela Marcela Pilão, que está voltando hoje aqui na Tarde é Show, gente. E claro que tudo isso, né? Com a voz maravilhosa do cantor Gabriel, que vai cantar e encantar durante a nossa tarde. Sejam bem-vindos, telefone liberado, 2578-6000. Até mesmo se você quiser mandar um recadinho, um beijinho, né? Hoje o amor está no ar, se quiser mandar um beijinho pro seu amor, pode ligar também e mandar um beijo hoje, tá bom? 953-9704-61 é o WhatsApp do programa. Sejam bem-vindos. E aí, irmã? Nossa! Filhada sumida? Sumida, desaparecida. E aí, amor? Tudo bem? Que mesa romântica! É, vou aproveitar e mandar um beijo pro meu amor também, né? Já que é dia dos namorados, um beijo, amor. Te amo muito. Conseguiu preparar alguma coisa em casa? Não deu, Nani. Santo de casa é complicado, né? Nem fale, Nani. Apresente, por favor, as delícias da mesa. Jóia! Então, hoje é em ritmo de dia dos namorados, né? Uma mesa super romântica, cheia de corações. Nós temos um bolo de quatro leites com recheio... Recheio de quatro leites com geleia de frutas vermelhas. Eu trouxe poppies, que são tortinhas de morango no palito. Os amanteigados da Nani Venance, em formato de coração. Os cupcakes amanteigados também, com recheio de brigadeiro branco. E os brigadeiros de castanha de caju. Nossa, tá tudo uma delícia, né? Tudo bem romântico. E a decoração tá maravilhosa, Elisângela Soares Cabral, Hélica Festas. Super prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, super lisonjeada. Que delícia de decoração. Descreva um pouquinho pra gente, olha isso, a maravilha. Sim. Os arranjos. Viu que lindo? Bom, a Elica Festas trabalha com locação de peças, né? Tudo pra festa, na verdade. A gente consegue montar o cenário, uma festa inteira com a gente. E somos referência em personalização de balões. Ai, que legal. Então a gente escreve no balão, nome, o que o cliente quiser ficar lindo, fica personalizado. Dá aquele ar charmoso. Ali você fez, né? Tô vendo aqui atrás da gente. Fizemos um monte pro dia dos namorados, né? Tudo de coração. A tarde é show, adorei aquele balão. Viu? A tarde é show, gostou? Adorei. Fizemos um especial pra vocês. Adorei aqueles detalhes, aquelas rosas vermelhas. Deixaria aquele ali direto do meu lado. Olha que lindo. Com certeza. Rosa vermelha. Maravilhoso. Oh, lindo. No quarto, pra inspirar. Lindo, né, amiga? Lindo. E balão não é magia, né? Balão é aquela coisa que a decoração pode estar linda quando o balão entra, dá aquele ar de festa, é magia e não tem idade, né? Você tem certeza que tem festa. Tem certeza que tem festa. Onde tem balão, tem festa. Onde tem balão, tem festa. É isso aí. Gata, e as redes sociais? Como nós encontramos você nas redes sociais? Bom, estamos nas mídias Helica Festas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Temos site também, vendemos pra todo o Brasil, www.helicafestas.com.br. Tem o telefone, 3213-6701. Isso mesmo, estamos na Vila Mariana, bem pertinho aqui, no centro, faço acesso de São Paulo, no coração da Vila Mariana. E estamos lá, super à disposição pra fazer a festa linda, pra realizar sonhos, né? Realiza sonhos, né? Pega essa Marcela Pilão, então, aqui. A gente já faz uma parceria, né? Sim, lá doce lá. Dos doces, balões e as festas. É verdade, é só acessar o meu Instagram. Marcela Pilão. O meu WhatsApp é 11992717371, facebook.com.br. Lado ou Sela Ateliê de Doces. Coloquei um ateliê aí, né? Coloquei um ateliê, porque agora nós temos um espaço pra poder receber as nossas noivas, os nossos aniversariantes, pra poder fazer essa degustação aí dos nossos bolos de doces. A gente já é uma das melhores coisas, a degustação, não é? É muito bom. A gente come, que é uma maravilha. É tão charmoso, né? Sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Viu como você é um desfile lindo. Agora tenho certeza que vocês vão amar. Estamos nessa hora. Nossa, já começa a roda de mulheres. Hoje o programa tá só de mulheres e o amor está no ar. E aí, meninas, como estamos? E aí, Nani, tudo bem? Como estamos? Me conta aqui, por favor. A roda de mulheres hoje já vai estar empoderada daqui a pouco, né? Que a gente vai falar hoje sobre relacionamentos. Olha que coisa chique, chefinha. Todo mundo aqui namorando só pra saber que é dia dos namorados? Ah, eu tô. Tá namorando? Eu também, eu também, né? Eu também tô. Ah, então a foto não é mesmo. Eu tô profetizando já, hein? Quem profetiza acontece, amiga. Não é? Eu por isso. Tem que acreditar. E o desfile hoje? Patrícia apresenta as convidadas. Hoje é a Cleo, que tá aqui com a gente. Bem-vinda, Cleo. Obrigada, da Music. Tá incrível a coleção, né? Lindo. A nossa Dri linda das joias, né? Dri, obrigada. Eu nunca acerto sua marca. É. Porque ela é muito chique. Que nome difícil, amiga. Stony Glow and Silver. Aqui a pouco você vai simplificar e colocar um nome básico. Com certeza. Fica Stony Glow, que é Stony Glow. Obrigada, viu, meninas? A gente vai fazer um desfile, então, pra quem tá em casa, a gente vai mostrar todas as tendências, né? A moda que tá linda. Essa camisa, essa roupa aqui, inclusive, é dela, gente. É super chique. Cada peça mais linda que a outra. E, claro, dicas aí, até sugestões pra você hoje, Dia dos Namorados, sair aí naquele clima bem de amor estar no ar, né? Não é isso? Vamos começar a desfile, então? A primeira modelo, então, por favor. Primeira modelo, Roseli. Rosi. Diretamente de Bali. Olha esse macacão. Pois é. Olha. Eita, Fábio, tá longe da mulher, Dia dos Namorados. Como que far, né? Descreva pra mim, por favor, a roupa. Pode falar. Esse é um macacão, dá a sensação de como se você estivesse com duas peças. Essa parte de cima é de couro eco e o cinto é a parte, é um macacão essa peça. Parece que você tá dando essa impressão de duas peças, mas é uma peça única. Ou seja, meninas, perfeito. Queridos namorados, não sei o que fazer, eu coloco um look todo preto, um macacão preto, coloca um cintão e olha, tá lindíssima. Olha, tá linda, amor. E ali colocou um brinco. É, e pra combinar com esse macacão, né? A gente colocou essa maxi ardola, toda cravejada, né? Uma peça, assim, que encaixou super bem nesse look. Poderosa. Nossa, tá linda, Rô. Amei essa peça também, linda. Próxima modelo, obrigada, Rô. Talita. Ou Talita. Talita, olha que linda, Talita. Gente, que macacão bapho. Mais um macacão, meninas. Eu aposto bastante em peça única, eu acho que... Eu gosto, é prático, não é? Que valoriza, é prático. Imagina assim, o que eu vou colocar? É um macacão com esse recorte, essa coisa de um ombro só. Um zíper que dá essa... Fica sexy. E coloquei o cinto também, pra dar uma diferenciada. Nossa, tá linda esse macacão, gente. Pode virar de frente, que assim o pessoal tá em casa. Eu coloquei nela, né, pra combinar, uma choker, né, em veludo e com um pingente em zircônia, pra combinar. E tá uma argola poderosa também, né? Tá linda, Adri, tá linda. Vocês sempre capricham, né? E a argola tá o poder, né? Essas peças são lindíssimas. Toda argola, obrigada. Obrigada, linda. Próximo modelo, Paola. Olha o vestido, Sérgio. Bom, a Paola é aquela que não tem o namorado, gente. Saia, rosa. É um vestido de ombro só de lurex. O brilho tá, voltou com tudo. Já está usando, vai continuar no verão. Eu tava pensando em como seria esse vestido, Cleo. Eu tentei colocar, não consegui. Olhando ele na mão, parece uma saia de um vestido de um ombro só. Gente, onde eu vou enfiar a cabeça? O vestido de um ombro só. Maravilha. É uma coisa mais prática, gente, pro dia dos namorados. Gente, dia dos namorados, né? É, é verdade. Tá linda. E essa corrente, Liz? E eu coloquei, né, esse maxi colar duplo, né? Com uma pérola. Ele também tem um top, assim, com uma zircônia. Tá muito legal. Deu todo um charme. Nossa, ficou bem bonito o colar. Obrigada, linda. Obrigada. Próximo modelo, a Natália. Bom, gente, mais um macacão. Deu pra perceber que eu adoro macacão. Ah, mas macacão é vida. Ah, mas eu também gosto. Eu adoro, eu adoro peça única. E assim, as mulheres... Tá resolvido. Olha esse macacão que maravilhoso. Esse macacão é o macacão, né? Super sexy. Você coloca, joga um casaco. Se tiver mais frio, coloca um cinto. Você pode brincar com a peça. É uma peça única que te dá bastante opção e variedade. Pode ser que você está com duas peças ao mesmo tempo. Nossa, lindo o macacão. Lindo. E eu coloquei, né, esse colar, né, uma liga de metal em ródio negro, né? E ela faz todas essas correntes, né, que dá um look muito legal. Nossa, que faz toda a diferença, né? Foi lindo. Mesmo o macacão tendo brilho, esse mix, né, de cores. Mais cores, né? O ródio negro, né, encaixou bem. O ródio negro arrasa, né? As mulheres têm essa dúvida, né? As mulheres têm essa dúvida. Ah, eu coloco, não coloco. Pode misturar. É, cadê se está com brilho? Você fica, né, em dúvida. É, mas olha que lindíssimo ficou. Nossa, encaixou super bem. O macacão está maravilhoso também, né? Vai ser o chefe já. Obrigada, linda. Próxima modelo. Obrigada ao seu macacão, chefe. Vanessa. Ai, eu amei isso também, Cléo. A Vanessa está usando o look um pouco mais jovem, mais despojado. Pode ser usado, inclusive, com tênis que está super em alta. Ela está de salto. É uma calça sequinha, né, de cirrer. Com essa jaqueta com a bômbara Animal Print. Que é muito legal, né? Animal Print é vida, não é, gente? Veio e ficou mesmo, né? Ai, é lindo, Nani. Tinha época que ele vinha, saía, depois aparecia, agora ficou. Ah, mas só mulher que não gosta de um bicho, já é? Ficou direto. Eu gosto muito dessa calça também. Mulher gosta de bicho mesmo. Um gato, principalmente, é ótimo, né, menina? É, eu quero ver o gato. O gato é incrível. E eu coloquei para combinar, né, essa goça em liga de metal dourado, né, que encaixou muito bem aí com essa proposta. Lindo. Obrigada, amor. Obrigada, Amanda. Obrigada. Próximo modelo, a Letícia. Ó, o poder aí. A Letícia está maravilhosa, com uma calça plaid couro, couro eco. Linda. E com uma blusa de moletinho, mas olha a pegada, a Letícia. Olha atrás, o detalhe. Vira, porque olha tudo, para tudo. Gente, estava com a Tamara, a Cleo. É aquele básico, só que não, né, gente? E afinal de contas, está falando de libertar. Libertar e liberdade para o dia dos namorados, né? Olha, essa coisa é o dia do namorado, hoje está que está, né? Está, não está? Ai, é o dia que a mulher que está poderosa, gente, né? Dos namorados, é o dia que a gente tira a expectativa. E esse colar, o que é isso? E esse maxi colar, né, Nani? Encaixou super bem. Nossa, é uma peça incrível, que você pode jogar com vários looks. Assim, ele é uma liga de metal, mas maravilhoso. Lindo, gente. Ela também é muito bonita, a menina bonita. Ela dá uma... Ficou linda esse look, amês com esse maxi colar. Eu adoro no exagero, gente. Não é, né? Todas, você está lindo. Obrigada. Obrigada, linda. Próxima modelo, a Gabriela. Olha que lindo. Nossa, gente, eu estou apaixonada por essa roupa. Continuamos no brilho, gente. Pantalona com cintura alta. Esse look não tem erro. Usa com bode, usa com top. Você vai estar sempre bem vestida com uma pantalona dessa em qualquer ocasião. Desde o jantar com o namorado a uma festa, né? Mas é tão bonita essa calça. Gente, eu acho a Gabri tão linda. Que é longa, né? A mulher fica... Essa calça dá a sensação de... Esse brilho é vida, hein? Nossa, tá incrível isso. Amei. Esse brilho fica muito bom, né? Não é? Você pode usar assim. Nós gostamos de brilho, né? Ai, eu adoro. Se a Pátia tivesse descoberto como usasse o vestido, eu estaria de vestido. Eu adoro recontar. Não quis contar. O barco do chefe. Vamos falar, né? Cleo, a gente estava aqui uma olhando para a outra. Lindo. Vamos um bairro com aquele vestido. Obrigada, Amanda. Seria mais simples. É, Lili, é bem simples. É colocar essa. Próxima modela, a Bruna. Então vai descobrir a onde se põe a cabeça. A gente usa outro dia. Fábio, a gente usa outro dia. Fica. É, deixa-se ir para lá. Olha, Paty, isso é você, bicho, né? Nossa, que lindo. Ah, essa menina é linda também, né? Essa é uma calça montaria. A montaria, até quis colocar com essa proposta do salto, porque às vezes as mulheres acham que a montaria tem que ser usada só com bota ou com tênis. Olha como ficou lindo esse look. Não, e essa blusa é da família do Animal Pinch. Gente, tão linda. Tá linda essa blusa, uau. Tá lindo, né? Com esses arabescos. Super charmosa, né? O laço, deu o ar romântico para o dia dos namorados, né? Que a gente quer estar... Hoje é dia da gente estar toda, toda. Toda, é verdade. A sua blusa também, né? Amor. E essa argola, Mara? E ela tá colocando também essa argola, né? E dourada, ela é um pouco mais grossa, daí ela faz toda a diferença no visual. Fez, deu um look. Nossa, ela tem essa linda lindíssima. Ela é, né? As argolas estão com tudo. É outra, é que nem macacão. Macacão é básica, argola corredouvel. Obrigada, linda. Ela também é básica, né? Voltando, a Roseli. Eu sou mais malha também. Suspeita pra falar. Agora, pra que esse modelo novo, curtinho aqui, eu vou fazer bastante argola. Agora, vamos pra nossa linha com... Parece até uma menina, né? A Libertar também tem essa coisa dessa linha mais confortável. Mas underground, né? Nossa, vai usar bastante essa coisa mais espojada, mais soltinha. Esse é um macacão semi-saruel. E, aliás, ela já colocou com o tênis e ficou maravilhosa. Lindíssima. Tem tudo a ver com o estilo dela. Não, e esse colar, gente? Esse colar maxi, né? A gente coloca... Maxi com tudo, né? É, com tudo. Com tudo, Nani. E esse você pode colocar do jeito que você quiser. Porque você pode dar um nó, você pode fazer ele como macho, que ele dá... Amarrar do jeito que você quiser. Diversas formas, né? Ficou perfeito. Ficou, né? Fez toda a diferença no look, né? Obrigada, Rô. Você de ver a aliança no dedo, Rô. Você viu, Sheffa? Noivou bem. Só falta você, Rô. Viar, você volta com a aliança, gente. Calma, Sheffa. Próxima modelo. Calma, eu tenho um tempinho aí. Nossa, que lindo isso, gente. Bonito, hein? Mais um da linha Confi. Que bonitinho. Um moletinho, né? Essa coisa do ombro a ombro, soltinha. Ou seja, o moletom tá vindo muito forte e vai continuar. Muito estiloso, né? Muito. Gente, esse moletom. E não precisa ser careta, né, gente? Olha que moletom bacana, que essa coisa do conforto. Não, e eu posso usar com tênis, com salto, com o que você ama. Ela tá com bota e ficou moderno, descolado. E pra combinar, né? Coloquei essa argola dourada, né? Cravejada. Gente, essa argola tá incrível. Linda. E também coloquei uma choker, né? Que tá usando também bastante agora. A choker também veio. Super estilosa. Obrigada, né? Tá ficando, né? É uma peça... Líndia, né? Próximo modelo, Paola. Ai, tô apaixonada por esse, gente. Ai, a Paola tá arrasando aí. Olha que lindo que ficou. Esse é mais da linha do conf, né? Dessa coisa dos moletinhos. Isso vai vir muito forte. Verão, vai continuar essa pegada do moletinho. Gostoso, né, gente? A moda é conforto agora, né? E é demais usar, né? Ele é mega confortável. Essa coisa do conforto. É muito confortável. Daqui a pouco tem feriado aí, só viajar e ainda tá friozinho. Você usa todo momento, né? Exatamente. É a forma como você vai brincar. Colocou um saltão, você pode ir perfeitamente no jantar. Pode subir também, né? Exatamente. Ah, você pode usar, né? Eu coloquei uma argola também. Hoje eu tô colocando argola em todo mundo, né? Hoje você tá com argola, né? Com certeza, né? Pro dia dos namorados. Mas faz uma diferença, porque a argola também pode ser mais casual, pra você usar também à noite. É prática, né? É prática, né? Muito prático. Ficou lindo. Olha como ficou bacana. Bruna, não tem dúvida. Será que eu posso colocar? Pode colocar. Fica legal. Olha, gente, aquela mulher sou básica. Vira e mostra que só que não. Vira mesmo de costas pra gente, Bruna. Obrigada. Pode ficar parada. Ela tá com a calça montaria, colocou uma blusa de moletinho, que tá cheia de detalhes. Ou seja, essa coisa da malha, é saber como brincar. Então dá pra mulherada abusar da malha, dessa coisa mais escojada e fazer um look super bacana e descolado. Que bacana isso, né, Cléo? É legal que você não espera, né? Convidar todas as modelos agora. Continua na passarela, princesa. Ah, Gal, vai. Todas as modelos. Todos os estilos de namoradas, lindas, opções diferentes. Tem mulher pra todos os estilos, gente. Tem mulher aí. Tem mulher linda aí pra todos os estilos. Tira na roca é noiva, né? Né? Qualquer evento, qualquer festa, dia dos namorados sair. Ai, tão lindíssimas. As meninas são todas da Maxfama hoje, viu, Nani? Todas da Maxfama? Todas. Então quero mandar um beijo pra Antônia da Maxfama. Sigam nas redes sociais, arroba Maxfama é o Insta. Maxfama.com.br. Se quiser contratar as meninas pra eventos, trabalhos, é só ligar e falar com a Antônia, que é maravilhosa que eu sou apaixonada. Lindíssima, gente. Olha todos os modelos lindas. Obrigada, Maxfama, Antônia, um beijo. Obrigada, meninas. Vocês arrasaram. Obrigada, meninas. Feliz dia dos namorados. Vocês não têm... Pra quem tem, pra quem não tem, feliz dia também. Gente, se não tivesse, vocês vão arrumar agora. É verdade. E Libertar Closet, estou. Essas roupas, acessórios, né? Ah, beijo, tá tudo linda, né? Clé, onde nós encontramos a Libertar, amada? Redes sociais, endereço físico? Pelo Instagram, é... Arroba Libertar Closet. Temos o site. www.libertacloset.com.br Em breve teremos um espaço lindíssimo que eu quero vir apresentar aqui no programa da Nani. Nós vamos trabalhar um online diferenciado. Você pode comprar online, mas vai ter um closet pra receber toda essa mulherada maravilhosa, intimista, igual a gente tá aqui. A gente vem e faz, gente. Eu quero ter contato com o cliente, porque essa coisa da internet eu acho bacana, é prático, mas a gente não pode perder... O contato, o olho a olho, né? Até bom que dá dicas, né? Face, né? Até bom que dá, né, Adriana? Dá dicas também, né? Esse combina com esse, esse foi legal, né? Mulher, a gente gosta dessa troca. Não é? A gente precisa de pessoas. A gente tá falando hoje, pessoas precisam de pessoas, né? Sempre. E você, maravilhosa? E quando nós encontramos essas joias maravilhosas? Então, pelo Instagram, é Stone Glow, underline silver. E nós ficamos também no CK Amor Express, na Avenida Doutora Cardoso de Melo, 302. E no Espaço Noa, Avenida Doutor Oliveira Lima, 182. Obrigada, Adriana. Pátio, sua rede social. Patrícia Limongi, gente. Obrigada, meninas. Patrícia Limongi. Obrigada, gente. Paula, um beijo. Luana, um beijo que tá aí. Tá certo, gente. Olha, agora eu tenho que dar uma dica poderosa. Vou aqui, vou falar pra vocês que estão em casa. Presta atenção. Mas como que eu vou falar ali se eu tenho que falar aqui? Aí que nem Vivi Fernandes. Olha só, pessoal, presta atenção. Vou até ficar de pé aqui. Vou falar pra vocês. Porque quando chega novidades, a gente gosta e quer falar pra vocês. Eu vou aqui falar pra vocês. Porque tá chegando... E aí? Dia dos Namorados, não é verdade? Então você quer o quê? Na verdade, tá pensando já no casamento. E quem casa quer o quê? Casa própria. Então olha só a dica poderosa pra vocês. Eu vou apresentar uma oportunidade única pra você que quer sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantã, gente. Você precisa conhecer o Reserva Raposo. Simplesmente o melhor projeto da minha casa, minha vida do Brasil. Localizado no quilômetro 18,5, mais ou menos, ali da rodovia Raposo Tavares, no Butantã, gente. Com fácil acesso a Marginal Pinheiros, Rodoanel, Regis Bittencourt, além da proximidade com o metrô e o terminal de ônibus do Butantã, viu? Olha só. Na Reserva Raposo Tavares, pertinho, gente, terá um bairro planejado e uma infraestrutura maravilhosa, completa, com seis centros de educação infantil, tá? E um centro pra idosos, gente. Unidades básicas, tá? Presta atenção. De saúde, tá? A UBS. E escola pública, parques e um novo terminal de ônibus. Muito mais. Olha agora. São apartamentos de dois dormitórios com uma vaga de garagem, lazer completo pra toda a família, com churrasqueira, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedoteca, quadra esportiva, pet plays e muito mais, gente. Tudo isso a partir de apenas 210 mil reais. É isso mesmo, 210 mil reais. É isso que você ouviu, tá? Olha só. E a documentação é grátis. E você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Gostou? Então visite o mega, gente, estande de vendas e conheça os dois maravilhosos decorados, tá? Olha só as imagens. Estão lindos, não estão? Já viram aí? Está esperando o quê, então? Vai lá só pra você lembrar. O Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantan. Pra mais informações, pode acessar o site, tá? Reserva, olha só. reservaraposo.com.br Você pode ligar também e esclarecer dúvidas. 42007000. 42007000. Reserva Raposo, do tamanho do seu sonho, gente. Um apartamento maravilhoso. Dia dos namorados, já tá aqui uma dica maravilhosa aí pro próximo passo, casamento. Quem sonha, a casa realiza, gente. Tá aqui, ó. Eu vou pro intervalo comercial, já vai acessando aqui e conhecendo. Tem dois montados, vai lá. Apenas. Vai. Vai. Vai, viu? Vai.